Bom dia ou boa tarde ou boa noite para você que tá vendo esse vídeo eu me chamo Catiúcia e estou morando aqui na Ilha da Madeira há um ano com meu esposo e os meus filhos na verdade eu vou fazer um ano semana que vem e eu estou aqui para compartilhar com vocês 11 curiosidades sobre morar sobre morar na Ilha da Madeira gente muitas pessoas ficam em dúvida de saber como é que é a vida aqui como é morar aqui na Ilha da Madeira e eu vou compartilhar com vocês essas 11 curiosidades tá bem eu espero que vocês gostem vai ser feito tudo com muito amor e muita simplicidade também tá bom vamos lá a primeira curiosidade que eu separei aqui no meu caderninho que fui refletindo é que a Madeira ela a língua falada aqui né como todo Portugal a língua falada aqui é o português sim mas falar o português a é fácil sim pode ser fácil mas tem algumas dificuldades porque a grande diferença nas palavras que nós utilizamos no Brasil e as palavras nós utilizamos aqui tá bem por exemplo um exemplo cita um exemplo um exemplo casa de banho casa de banho a é o nosso banheiro rapariga rapariga é moça tá perceber tá perceber uma expressão portuguesa também você entendeu e é tem outras palavras como pai pai natal é o papai noel que a gente conhece panetone é o bolo rei então a o idioma é o mesmo mas algumas diferenças ok então a primeira curiosidade que a língua aqui é o português também segunda segunda curiosidade o pessoal daqui ama os maderenses amam música brasileira brasileira muito gosta demais de música brasileira e também das novelas brasileiras eles sabem mais as novelas brasileiras do que até mesmo eu tô aqui é mesmo que eu acho que alguns brasileiros que me assistem novela mas eles gostam realmente de novela de música brasileira e principalmente o forró aqui na Madeira terceiro andar de autocarro aqui é bem seguro e bem econômico portanto se você vai vir passear na Madeira um dia ou se você vai morar aqui na Madeira andar de autocarro é bem conta e bem seguro outra curiosidade dentro dessa terceira curiosidade é que os autocarros como são chamados os ônibus aqui em Portugal eles são bastante pontuais super hiper mega blaster pontuais e quer dizer isso que se você atrasar um minuto para ir para a paragem que é um ponto de ônibus né paragem do autocarro você perde o seu compromisso então tem que ser realmente pontual quarta curiosidade na quarta curiosidade eu trouxe aqui é a informação de que ainda da Ilha da Madeira ela é totalmente voltada para o turismo então tá sempre chegando transatlânticos e voos com turistas para conhecer a Ilha da Madeira porque ela é realmente voltada para o turismo tem muitos lugares lindos por aqui todos os madeirenses amam estar aqui eles são realmente apaixonados em morar aqui na Ilha da Madeira e com toda certeza porque o lugar é bem bonito quinto a deixa eu só voltar ali no quarto e completar dizendo que a Cristiano Ronaldo jogador de futebol nasceu cá na Ilha da Madeira nasceu aqui e tem o museu do Cristiano Ronaldo aqui é uma curiosidade dentro da quarta curiosidade também quinta curiosidade não peça dinheiro emprestado aqui na Madeira se você vier morar aqui um dia na evite pedir dinheiro emprestado faz parte da cultura dos madeirenses eles não se sentem muita vontade em emprestar dinheiro tá bem sexta curiosidade fazer compra aqui é um bocadinho mais caro que fazer compra no continente português tá bem é justamente por causa da logística aqui é porque cá na Madeira você só entra de navio ou de avião então há um custo em cima disso para trazer tudo que é necessário para a ilha de fora para cá tá bem sétima curiosidade quase toda semana aqui na ilha tem uma festa uma comemoração então se você gosta de estar participando das festivais culturais da tradição aqui é um lugar que sempre tem uma festividade toda semana tem uma festividade diferente na ilha como um todo é só acompanhar no site da madeira oitava curiosidade gente como oitava curiosidade eu trouxe para vocês uma informação muito boa e que foi bem emocionante muito importante de viver isso aqui a madeira tem uma decoração de natal fantástica muito bonita é uma decoração de natal sensacional com música de natal com muitas luzes eles investem milhões de euros em luzes e isso atrai bastante turismo e faz feliz também os maderenses estão cá e tararã nós temos também é continuando aí essa questão de natal aqui na madeira a queima de fogos também é espetacular a virada de ano aqui na ilha é surpreendente é uma queima de fogos demorada e muito bonita emocionante e demorada muito, muitos fogos e demorada e inclusive em 2016 a Ilha da Madeira entrou para o Guinness com o maior espetáculo de queima de fogos de fogos de artifício do mundo, em 2016 foi considerada a melhor, a maior do mundo e agora vamos para a nona nona curiosidade curiosidade número 9 o clima aqui na Ilha da Madeira é subtropical como assim subtropical? gente, em resumo, falando de uma forma simples, breve o clima aqui é praticamente bem similar ao do Brasil um dos motivos que a gente também decidiu vir para cá nós estamos no inverno agora e o inverno é 18 graus 20 graus a noite fica um pouco mais frio mas é muito bom é muito gostoso estar aqui no inverno e tem o verão e o verão também movimenta muito o turismo décima curiosidade as escolas aqui tem altíssima qualidade no ensino e a Universidade da Madeira também é bem reconhecida por sua alta qualidade no ensino e destaque em todo Portugal com essa curiosidade que eu estou passando para vocês um ensino de primeira as escolas públicas são fantásticas são muito boas e a Universidade da Madeira também e por último a décima primeira curiosidade é que a segurança aqui Portugal ele tem ele é o terceiro lugar mais seguro do mundo a Ilha da Madeira nem não sei nem o que dizer gente aqui a segurança é espetacular é outro mundo mas é uma segurança incrível é muito bom é muito confortável uma boa qualidade de vida quando se trata de segurança tá bem então pessoal é isso aí eu queria compartilhar com vocês essas 11 curiosidades de uma forma simples e de acordo com a minha experiência até a próxima